O programa a seguir é livre para todos os públicos. Gi, você viu a cara da Raíssa quando o professor descobriu que ela estava trapaceando na gincana do Lucas? É claro! O que é isso? Raíssa, eu não acredito. Você cortou o saco por baixo para ganhar estabilidade devido à constância inercial, inviabilizando a tração do momento. Você neutralizou o pêndulo gravitacional. Em outras palavras, você trapaceou. Eles roubaram em todas as provas. O quê? Então, a prova está desclassificada. E como punição, vocês vão perder dois pontos. Está tudo empatado. Viva! Ainda temos chances! Está vendo? Quem tenta trapacear sempre se dá mal no final. É. Ei, por que você deu pause no filme? Porque já está tarde, mocinha. Amanhã a gente tem aula. É hora de dormir. Não. Não fica triste. Amanhã eu prometo que eu vou assistir com você o nosso filme especial de Natal e especial de Dia das Mães. Ai, promete! Sim. E você aí de casa também pode assistir o nosso filme especial de Natal, de Dia das Mães e o acampamento de férias. Todos esses filmes já estão disponíveis no Natal. Ei, você esqueceu que o filme de Dia das Mães já está disponível na Netflix? É verdade. Tem na Netflix também. Agora vamos dormir, mocinha. Boa noite. Boa noite, irmão. Raíssa profissa. Perdeu, virou salsicha. De onde você tira essas coisas, meninas? Raíssa profissa. Perdeu, virou salsicha. Boa noite. Cerezes, existem sim. Não existem. Existem sim. Não existem. Existem sim. Não existem. Ah, é? Então unicórnios também não existem. O quê? É claro que unicórnios existem. Não existem. Existem sim. Não existem. Rápio, esses dois não crescem. Eu queria sair logo dessa escola. Tá rindo do quê, Rafael? Eles acham que sereias e unicórpios existem. Rápio, Rafael, não se fala unicórpios. Se fala unicórpios. Que tal deixar a gente em paz, hein, queridinha? Gi, vai arrumar confusão. Eu vou deixar vocês em paz. Mas vai ser só ano que vem, quando eu finalmente mudar de escola. Mudar de escola? Ano que vem? Chega logo ano que vem! Chega logo ano que vem! Chega logo ano que vem! Mas a gente não vai sair daqui sem disputar uma gincana com vocês. Até porque a última gincana que vocês venceram no filme Acampamento de Férias foi por pura sorte. Sorte? Me poupe! Você que mesmo trapaceando não conseguiu ganhar da gente. Eu quero uma revanche na gincana com vocês. A gente não tem por que fazer isso, Raíssa. Ih, tá com medinho? Tá com tanto medo de me enfrentar que parece até uma galinha. Ei, ei, ei! Eu não sou galinha. Eu sou gatinho. Chega! Vamos fazer essa gincana hoje, depois da aula. Gi! Gi, o que você tá falando? Vamos mostrar pra eles que não fez sorte coisa nenhuma. Então no final da aula a gente enfrenta vocês. Preparem-se para perder. É? Seus perdenores! Rafael, não se diz perdenores. Você fala perdedores. Aff! Por que você aceitou essa revanche? Porque a gente vai mostrar pra eles que não fez sorte coisa nenhuma. Muito bem, alunos. Peguem seus cadernos. O professor já está chegando. E aí O professor já está chegando. Corrida de sacos é a minha especialidade. Só se for especialidade de enganar os outros, né, Raíssa? Lembra que no filme Acampamento de Férias você enganou todo mundo cortando o fundo do seu saco pra correr mais rápido? No filme Acampamento de Férias, o professor descobriu que você furou o seu saco e tirou todos os seus pontos da gincana. Eu vou primeiro contra o Lucas, mas você precisa me prometer que você vai ganhar da Gi. Mas, mas a Gi é muito boa nesse desafio. Vai você contra ela. Não dá. Eu preciso acertar as minhas contas com o Lucas. Raíssa, 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 Raíssa. Raíssa, 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 Raíssa. Irmão, como você perdeu pra ela? Não sei. Eu escorreguei no finalzinho. Ela te enganou. Não, irmã. Dessa vez ela foi melhor. Mas ainda temos chances. O nosso time depende de você. Deixa comigo. Tadinho do Lucas. Perdeu, foi. Não precisa ficar zoando, Raíssa. Você foi melhor. Parabéns. Ei, ainda não acabou. Agora sou eu contra o Rafael. Vamos nessa. Silêncio! Em suas marcas. 3, 2, 1, já. Vai, 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 Rafael. Não! É, é, levanta! 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 Força! Isso é inacreditável! Inaceitável! Inacreditável! Não é que a gente tem que levantar! Vai! Levanta! Vai, Rafael! Não, Rafael! Não! Consegui! A gente tem que levantar. Como é que vai? É assim? Não dá. Não dá mesmo. Vai, vai, vai. Mas não adianta. Isso também é absurdo. Ah, pelo amor de Deus. O que é isso? Agora a outra ganhou. Você só tinha que ganhar essa, Rafael. Você tá fora do meu time. Mas você me colocou pra ir contra a Gi. Eu te falei que ela era boa na corrida de saco. E você perdeu feio. Eu... Eu tentei dar o meu melhor. Eu venci! Parabéns! Eu venci! Eu venci! Parabéns! Eu venci! Parabéns! Eu venci! Parabéns! Parabéns, irmã! Eu venci! Você é melhor nessa corrida de saco. Obrigada, irmão. E nós somos um time. Ou seja, sempre vamos jogar juntos. Parabéns! Por isso eu prefiro competir sozinha. Você é muito lento pra estar no meu time. Você tá fora. Vai você contra a Gi da próxima vez, então. Você perdeu. Eu não te quero mais no meu time. Eu... Eu achei que as irmãs mais velhas tinham que apoiar os irmãos mais novos. Parabéns, Raíssa. Parabéns, Rafael. Foi um ótimo empate. É. A gente só empatou por culpa do Rafael. Nunca venci nada. É. Eu não consigo vencer na gincana. Ei! Você não perde em tudo. Você é um competidor. Tá de parabéns. E, Raíssa, você deveria apoiar o seu irmão mais novo. Não se mete! Eu quero outra revanche. Rafael, não liga pro que a Raíssa fala. O importante não é vencer. O importante é competir e saber que você deu o máximo pela sua equipe. Uma equipe são pessoas que se dedicam juntas e se ajudam até o fim. Não importa quem vai mal e quem vai bem. A equipe precisa se manter unida e não ficar brigando entre ela. Entendeu, Raíssa? E por acaso vocês estão felizes com o empate? É claro! Eu perdi, mas eu fiquei muito feliz que a minha irmã conseguiu vencer. E eu só venci por causa do apoio do meu irmão. E é isso que os irmãos devem fazer, né? Apoiar uns aos outros. Vê se aprende. Rafael, me desculpa por ter sido muito dura com você. Eu fui uma péssima, irmã. Me desculpa por ter perdido a corrida. Não, você não tem que se desculpar por nada. Eu aprendi que na vida nem sempre a gente ganha. A partir de hoje eu vou cuidar melhor de você. Igual o Lucas cuida da gente. Eu vou ser a melhor irmã do mundo. Que legal que a Raíssa entendeu tudo no final. Mas ela nunca vai ser a melhor irmã do mundo, né, irmão? Ué, por quê? Porque eu sou a melhor irmã do mundo. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.